Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, finalmente vamos abrir as caixas do storage abandonado, que eu arrematei o sexto storage abandonado aqui do canal. E olha, gente, vou falar para vocês, não sei se vai compensar esse storage não, porque trouxemos até baratas. Sim, gente, trouxemos baratas no meio dessas coisas daquele storage. Mas vamos lá, né, gente? Vamos começar aqui, porque quem sabe eu darei sorte, né? Porque eu estou curiosa para abrir todas essas caixas logo. É tanto que eu vou tentar abrir todas hoje, porque, gente, eu estou morrendo de medo de ter barata viva e se espalhar pela casa. Aí já era, né, gente? Aí eu estou rascada, de misericórdia. Não quero nem pensar numa coisa dessa, entendeu? E vamos começar por aqui, por essa caixa que está, ó, lotadas de DVD. Gente, isso aqui vale dinheiro? Coleção do Senhor dos Anéis. Está aqui dentro. Olha o Joshua! Senhor dos Anéis. Eu não assisti, não. Vocês assistiram essa série? Eu não assisti, não, gente. Deixa eu ver. Isso aqui está aqui, ó. Gente, a pessoa tinha uma coleção de DVDs, ó. Vários, vários, que eu nem vou mostrar tudo para vocês, porque é muito. E todos estão com um CD, com um DVD aqui dentro, né? Só a capa, não. Está vendo? Ó, mas tem muito, gente. A caixa é lotada. Hoje em dia, ninguém assiste DVDs mais. Vocês assistem DVDs? Eu não, eu vejo tudo Netflix, alugo do YouTube, mas, ó, tem vários filmes aqui, infantil, filmes de ação. Deixa eu ver esse aqui. Uau, esse aqui é muito bom. Eu amei esse filme. Isso é o Planeta dos Macacos. Aham, Planeta dos Macacos. Deixa eu ver se esse aqui também. Eles alugaram Red Box e não devolveram, ó. Isso aqui é alugado nas caixinhas. Sex and the City. Eu não assisti essa série, mas ela é muito famosa aqui nos Estados Unidos, né? Acho que no Brasil também, gente. Deixa eu voltar, aguardar aqui para o lugar. Vou deixar meus favoritos aqui por cima, que eu não sou boba, né? Esse aqui eu vou perguntar à Daiane, porque a Daiane adora essas séries de época, sabe? Ok, primeira caixinha, check. E sem barata, que é o melhor, né, gente? Graças a Deus, ainda não tive essa surpresa. Ai, Jesus. Vamos para a segunda caixinha. Aqui temos mais CDs e DVDs, né? Frozen 2. Esse aqui, Frozen 2. Esse aqui é mais de criança, olha. Beethoven. Ai, tem aqui adulto também, ó, de terror. Muito mais infantil. No! Josh, olha aqui. É todos. Josh, é os quatro? Sim, Josh. A gente adora esse filme. Todo ano nós assistimos. Esqueceram de mim. Gente, sério. Assista com o filho de vocês. É muito legal, muito divertido. Rapunzel. Ó, mais aqui. Ah, esse aqui da Disney, ó. Rapunzel. Maravilhoso. Eu amei esse filme da Rapunzel. Segunda caixa, check. Terceira caixa. Vocês estão achando que eu tô brincando, gente, mas é sério. O Odessa ficou doido ontem, na hora que ele tava olhando. Diz ele que achou bicho, no meio dessas coisas. Aqui temos livros. Vários livros aqui. A maioria infantil. Olha o livrinho infantil mesmo, ó. Os meninos leram esse aqui, ó. Ai. Você não leu, Josh, desse aqui, ó? Dessa coleção, desse menino aqui, ó? Ó, muitos livros, né? Terceira caixa. Check. Produção. Me ajuda aqui, produção. Nossa! Não. Não é possível que essa caixa é livro também. Não é possível. Primeira, segunda, terceira. Quarta caixa. Ah, gente. É livro. Livro é cultura, né? Livro é cultura, Fábia. Fica feliz quando você acha um livro, por favor. Muitos livros. Será que é livro na caixa toda? Não é possível. Nossa, uns livros grossos. Olha, quem aí gosta de ler? Deixa aí nos comentários. Quem gosta de ler? Gente, eu não gosto de ler. Gente, ó, só livros na caixa toda. Coitado, os livros tá tudo sujo. Cocô. Ai, meu Deus. Nossa, cheio de cocô, gente. Olha. Nossa, até agora não dei nada de sorte, hein? Quinta caixa. Ontem eu cheguei em casa e eu precisava urgente tomar um banho. Eu ia cozinhar, né? Inclusive, eu fiz várias comidinhas gostosas. Bolo, lasanha. Mas eu precisava tomar um banho. Tava me sentindo tão suja daquela história, gente. Tão suja de poeira, assim, sabe? Eu não conseguia cozinhar suja daquele jeito. Não precisava tomar um banho. Ah, não acredito. Mais livros, gente. Quando a pessoa não gosta de um trem, parece que é uma coisa atraída pra você, não é? Se eu gostar de ler, eu tava aceita. Só livro, galera. Só. Livro puro. Mostra aqui, produção, por favor. Só livros, muitos livros. E é isso. Próxima, Caio. Tô achando que as melhores ficaram por último, hein? Tô achando que o Joshua foi me dando as mais ruinzinhas. Deixando as melhores por último. Ui, começou a melhorar. Ó, ó, ó. Um negócio de colocar o mouse. De colocar lápis e caneta. Um teclado de computador. Gente, falar pra vocês. Meu sonho é aprender a digitar. Igual aquele povo, sabe? Que digita assim rapidinho. Acho tão chique o barulhinho, assim. Eu acho chique demais. Aí tem gente que consegue digitar sem nem olhar pro teclado, né? Olhando pra tela do computador. Que isso? Ah, isso aqui eu sei o que que é. Oi, aranha andando. Isso aqui é negocinho, né? Ó, o Joshua, isso aqui, ó. Muito legal. Isso aqui tem as letras, ó. Pra você poder escrever as coisas direitinho, sabe? Ó, olha. Uou, eu quero isso. Isso é muito bom. Olha, pacotão aqui, gente. Olha que maravilha. O mouse. O parceiro tá aqui. E também... Tchananãnãn. Uma impressora, galera. Gente, uma impressora da Canon. Ó. Josh, vamos guardar pra gente testar? Uhum. Tomara que ela esteja funcionando, hein? E aqui só sobrou mesmo a... Ó, isso aqui é legal pra abrir carta. Ou pra abrir caixas, né? Ó, vou até deixar aqui. Agora aqui só sobrou uns papéis, umas canetinhas e uma extensão. Vamos para a próxima caixa. Essa daqui é aquela que deu muito trabalho. Ela tá rasgada no fundo, sabe? Que as coisas estavam quase caindo. E é justamente a que só tem vidro. Então, vou começar aqui, gente. Que isso? Acho que é de uma luminária, né? Porta-vela. Tem o outro parzinho dele. Tem isso aqui, que é um vaso de planta, flores. Mais uma peça da luminária. Uma vela. Tem uma caixa aqui, ó. Será que tem menos essa caixa? Joshua! Hum! O que que é? Joshua! Ai, meu Deus, eu tô com medo agora, Joshua. Nossa senhora, peraí, gente. Gente, aqui. Nossa! Meu Deus! Tem barata ali, ó. Ai, ai. Baratas. Muitas baratas. Aqui, aqui. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui primeiro. Joshua! Nossa, um canivete. Zero bala. Galera, eu não vou tirar essas coisas daqui. Eu vou mostrar pra vocês sem tirar, porque se eu tirar, as bichas vai se espalhar. Uhum. Um fone aqui de ouvido, ó. Mais um, Joshua. É a mesma? Cor de laranja. Ai, tá fechado. Acho que nunca usaram. Gente, eu vou levantar rapidinho. Ó, pra vocês verem o que tem nessa caixa, ó. Tá vendo? Vela derretida. Eu acho que isso aqui é poeirinha de incenso. Ó, que tem nessa caixa. Não parece? Cê? Aí, eu vou levantar aqui, que vocês vão ver que tá cheio de barata. Ai, gente. Olha lá, tá vendo? Ai, tá viva. Tá viva. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Josh, tira aquele balão. Gente, eu não posso mexer. Não posso tirar nada dessa caixa, porque senão elas vão se espalhar, misericórdia. Gente, então vamos abrir essa caixinha, que eu tô curiosa, tá? Primeiro, isso aqui é uma coisa muito séria. Gente, achei melhor o Josh não aparecer nessa cena. Por quê? O Josh é de menor de idade, né? E olha isso aqui. Nossa. Gente, uma caixa cheia de bala. Eu tinha visto só esse desenho aqui, ó. Aí, agora eu tô vendo esse desenho aqui. E tá pesada. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Assim, não. Eu limpava uma casa uma vez, e o homem, ele deixava, né, uma arma na janela, do lado da cama dele. Aí, a gente ia limpar, passar, né, o swiffer e tal. Maior delicadeza, maior medo. Aí, tipo assim, mas assim, do jeito que tá aqui, eu nunca vi, entendeu? Gente do céu. Olha, gente. Misericórdia. Eu acho que ele era caçador. E ele usou, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Misericórdia, gente. Olha, nossa. Eu nunca tinha pegado, ó. Nossa, o trem é pesadinho, viu? E aí, tem essa mala aqui. Ah, a mala tá leve. Ó. Tá leve, deve ser só papel. Ah! Ai, que desesco... Oh, meu Deus, essas coisas não acontecem comigo mesmo, né? Ai, gente. Ai, gente, olha. Uma. Não vou nem pegar. Não vou encostar, não. Sangue de Jesus. Tem bala, né? Tem poder, tá carregada. Não ponto pra você. Ai, é mesmo? Gente, eu nem vou pegar, sério mesmo. Nem sei o que que eu faço com isso. Se eu pesquiso, se isso aqui é de caça, sei lá, viu? Ela não é pesada, por isso que eu tava achando que tinha papéis ou documentos aqui dentro, sabe? Ela não é muito pesada, mas tem, tipo assim, um fezinho, mas nem se compara ao peso desse aqui, sabe? É pequenininha, vocês veem o tamanho dela, ó. É pequenininha, tá vendo? Tá aqui o manual dela, ó. Ó, perigoso. Olha aqui. Tem até esse aqui, olha. Chave de alguma coisa, sei lá. Não sei o que que é isso, né? Ó, gente, aqui tá falando negócio que é acessórios esportivos, tá vendo? Meu Deus, tô chocada. O que que é isso? O que que é isso? Chave. A lot. Muito estranho, pra que é isso? Eu, hein? Gente, que sinistro esse storage. Olha, agora aqui dentro tem alguma coisa. Abre com seu novo trânsito. 31 de outubro de 2013. Hum, meu Deus. Nem vou pegar, apesar que eu tô de luva, né? Mas, uma bala usada, ó. Ai, tô de luva, né, gente? Tá vendo? Essa aqui foi usada, ó. Tá vendo que guardou? Ai, gente, não sei. Muito estranho, né? Aqui, ó. 31 de outubro de 2013. Negócio é, quando a gente arremata a story, a gente fica tentando, né? Criar teorias a respeito disso, das coisas que a gente encontra. Então, deixa aqui nos comentários as teorias de vocês pra isso aqui que eu encontrei, pra esse story. Muito doido isso aqui, gente. Eu, hein? Uau, tá até com preço. Caro, hein? Gente, ele comprou numa loja, chama BB Sporting Goods. Uma loja esportiva, né? DA38. Tá escrito aqui, DA38. 559 dólares. Chucada. Vamos para a próxima caixa, Josh. Porque, olha... Amores, agora nós vamos tirar as coisas que tá aqui nesse negócio, tá caindo os pedaços aqui. Tem roupa, tem cinto, tem um sapatinho aqui de criança, ó. Eu vou ir tirando e vou colocar numa sacola. Depois, quando eu tiver uma caixa, eu coloco na caixa, né? Roupa vai pra doação. Eu vou ir mostrando pra vocês, bem rapidinho, ó, roupa de criança. Vou pegando aqui devagar também, porque saca aqui esse negócio do quebrado. Levanta muita poeira. Eu tenho que ter cuidado também pra ver se não tem bicho, ó. Então, vou pedir pra Laiane dar uma aceleradinha aí, Laiane, né? Pra a gente não ficar só agarrada aqui nas roupas. Porque eu tô curiosa pra ver o que tem no resto das caixas. Então, acelera aí, Laiane! Tchau! 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 Tipo aí que a pessoa não doou essas roupas, deixou o lar estragando no storage? Esses bichinhos estragando em cima das roupas. Meu Deus do céu! Tem umas que não dá não, gente. gente eu tô separando algumas aqui que eu acho que não vai dar nem para doar vamos abrir essa sacola também que é roupa e errou olha só daquelas meninas que ficam fazendo cheerleader líder de torcida olha só líder de torcida é ela até medo agora a gente depois desse depois desse negócio ali que eu achei eu vou falar tô até com medo agora não é nem tanto das baratas não gente aí ó o sapato da cheerleader mais um sapato aqui da cheerleader tá aqui a sacolinha que ela levava para o negócio aí olha a roupa delas nossa é tão bonito né eu acho lindo eu amo igual uma vez a gente foi no jogo que teve aqui de futebol americano eu achei coisa mais linda aquelas meninas pulando e dançando tudo igualzinho com pompom achei coisa mais linda daqui o pompom dela só pompons aqui ok ó oh não jesus meu filho olha só da sua mãe meu Deus do céu peraí que eu já dou um jeito nisso agora continuando chega de dança aqui temos sapato eu acho que é de sapateada hein quebrou aqui ó nossa essa aqui dançou bastante viu ó acabou olha ai o senhorzinho ele viu que tinha essas coisas tem um senhorzinho que ele passa pegando coisas vou até perguntar pra ele pra que que ele pega essas coisas se é pra enviar pra algum lugar pra doação e eu falei pra ele calma moça eu vou dar uma olhadinha separar algumas coisas você passa mais tarde aí ele já chegou eu vou pedir pra ele voltar mais tarde ainda pra eu terminar de mostrar pra vocês pra ver o que que eu vou dar pra ele aqui aqui agora tem muita coisa interessante gente ele perguntei pra ele né pra onde você manda as coisas que você pega ele manda pra Colômbia pra pessoas né é regiões bem pobres na Colômbia e aí até falei pra ele né da caixa ali de roupa que eu acabei de separar ele vai voltar daqui a pouquinho pra poder levar acho que ele vai querer o piano também tá ali de ouro no piano e aí Se inscreva. Se inscreva.